Oi gente, tudo bem? E a sexta-feira já está entre nós. E se você quer curtir o feriadão em casa, não vai viajar, não vai sair, quer ficar de boa sentadinha no sofá, curtindo o Netflix, eu vou te dar dicas pra você assistir sem sair do sofá. Não? Essa dica é pra você que cresceu brincando de Lego com a boneca da Hello Kitty ou com aqueles bonecos do He-Man. É a série Brinquedos que Marcaram a Época, que freia a terceira temporada nessa sexta-feira. Cada episódio dessa série conta sobre as mentes icônicas por trás desses brinquedos que marcaram milhões de pessoas ao redor do mundo. E outra dica que também está na Netflix é o filme Deixa a Neve Cair. Esse é pra você aquecer o seu coraçãozinho com aquela comédia romântica e já ir entrando no clima natalino. Ho, ho, ho! Esse filme que é uma adaptação do livro do John Green... Quem não cresceu lendo John Green e morrendo, chorando com a culpa das estrelas? Momentos. Esse filme é uma adaptação do livro do John Green, o Deixa a Neve Cair, e se passa em Greystown, às vésperas do Natal, quando uma terrível nevasca atinge a cidade e a transforma em um improvável refúgio romântico. Esse filme são três histórias de amor que acabam se conectando ao longo do filme. E pra quem é assinante da Globoplay, tem uma novidade chegando nessa sexta-feira. É a série New Amsterdam. Essa é pra você que é fã de housing ou é formada em medicina pelas 16 temporadas de Grey's Anatomy. Esse novo seriado médico, ele se passa em um hospital público de Nova York, com casos complexos, diagnósticos difíceis e aquela agitação de emergência se mistura ali aos dramas das vidas pessoais desses personagens. E o toque a mais dessa série é com um protagonista que compra a briga pra tentar mudar o sistema e garantir um atendimento de qualidade pra comunidade. E se você quer ficar ligadinho na televisão, a minha dica é pra série Santos Dumont, que vai passar no domingo à noite na HBO. Essa minissérie estreou no domingo passado no canal e conta com seis episódios ao total. E esse segundo episódio que vai passar nesse domingo conta um pouquinho mais da história do pai da aviação responsável pelo primeiro voo de avião da história. Essa é uma ótima dica pra gente conhecer um pouquinho mais da nossa história, né, do Brasil. Eu fiz o que eu fiz para o clirolão, colonel. Eu não vou ficar em uma terra, obrigado de Rappi. Aida? E esse é meu amigo, Sam. Você é incrível. A primeira dama voilada em um dirigente. Você é uma source de inspiração para todos os artistas. Você é tudo o que eu tenho. Você é um brasileiro que acha que pode dar ordem em francês? E aí, gente, gostaram das dicas? Se você vai ficar em casa e vai assistir algum filme, uma série, me conta aqui o que você vai assistir para eu também colocar em dias minhas. Eu vou ficando por aqui. Um bom feredão para todo mundo e até a próxima semana. Tanto é que eu estou olhando hoje. Tanto é que eu estou olhando hoje. Tanto é que eu estou olhando hoje.